Mistabao e Liloka são ambos cantores de grande respeito a nível nacional e um pouco internacional. As celebridades ou melhor, o casal hoje é febre nas redes sociais por ostentação clássica e trabalho árduo que eles têm mostrado nos últimos dias. Mistabao, marido de Liloka, proferiu a um, se não dois meses, palavras que fizeram com que muitos artistas nacionais se sentissem menos criativos. O estágio em que estou, alguns artistas só chegarão depois de 20 anos de trabalho árduo, disse Mistabao. Contudo, Mistabao não perdeu respeito, aliás, ganhou mais pontos. Mistabao continua o cantor mais criativo de Moçambique, mas que é bom em dar presente, disto não sabia. Afinal, qual foi o presente que Mistabao ofereceu a Liloka? Circulam imagens que dão conta de um iPhone 11 que King pode ter oferecido a Liloka. Mas será verdade? Saiba tudo a seguir. Para já, subscreva o canal, ative o sininho das notificações, para não perder nenhum vídeo relacionado ao assunto. Olá, sou Arônimo Chave. A cantora Liloka, também esposa de Mistabao, quase caiu de joelhos quando recebeu as maravilhas e surpresas oferecidas pelo marido no dia do seu aniversário. Mistabao ofereceu um buquê de rosas, um perfume francês, CH, e para completar a surpresa, deu à sua rainha um iPhone. Mas algo estava por vir, Liloka que não trouxe polêmica, simplesmente escreveu no seu Instagram, Oba, hei de voltar a usar iPhone, como se fosse algo insignificante do que tanto queria que lhe fosse oferecido por Mistabao. Aliás, só para recordar, Mistabao tem sido um dos que mais presentes oferece à sua esposa e filha, que as trata como rainha e princesa reais. Não querendo eu trazer polêmicas aqui, o iPhone que Liloka recebeu não lhe agradou, que nem conseguiu dizer lá no Instagram, obrigado ao marido. Não estranhe essas perguntas, mas os famosos em Moçambique partilham sua vida conosco para vermos o que fazem e questionarmos quando sentirmos que pisam feio no freio. A festança continuou, e lá se foi a live do Instagram, que todos viram, e que vou partilhar um pouco convosco. Cá entre nós, você entendeu a reação da Boss Lady? Vou voltar a usar iPhone. E para todos os mazas, comentários ao vosso critério. E lembre-se sempre, nem tudo famoso é rico, juízo é tudo. Também porque dinheiro não traz felicidade, mas afasta a tristeza. Faça uma maratona, assista outros dois vídeos aqui no canal. E é tudo, tchau.